Eu sou gordo, mas teve uma época na minha vida que eu era muito mais gordo E a Thalita falou assim pra mim Amor, se você não emagrecer... Então eu fui caminhar, né? Ela disse, vai caminhar, vou caminhar, vai caminhar, vou caminhar Aí comecei a sair de tardinha pra caminhar numa estrada aqui perto Onde todo mundo vai caminhar, o pessoal com os cachorros e tal Cara, eu nunca tive essa empolgação, mas tô lá caminhando Quando eu cheguei, cheguei na pista, entrei, dei uns passinhos, já tava morto Aí encontrei um amigo meu muito mais gordo, um bicho enorme assim Aí eu falei, caraca, velho, que bom você aqui caminhando, tá começando agora Não, cara, já tô há seis meses Há seis meses? Ah, então, valeu, brigadão, foi um prazer Não tá funcionando, tô pra casa Tchau